Madrugada de sábado, mais uma moto foi tomada de assalto aqui na cidade de Bacabal. A vítima, uma mãe de família, trabalhadeira, que estava voltando para casa quando teve sua moto tomada de assalto. Ela está aqui na delegacia, já registrou um boletim de ocorrência e, a partir de agora, pede ajuda para que assim possa recuperar a sua moto. Eu vou conversar com ela, que fala pra gente a respeito deste fato. Dona Baixinha, como isso aconteceu? Foi por volta de meia-noite e meia, mais ou menos, que eu vinha do serviço com a minha colega. E aí fui deixar ela em casa, que ela mora perto lá de casa, só que na outra rua, bem atrás lá de casa. E aí, quando a gente parou na moto, eles vieram três numa moto, botaram o armo em mim, na minha colega. Eu tinha dois armados e aí levaram minha moto. Arrancaram o capacete, que até o estado dolorido disse aqui, arrancaram o meu capacete. Chegaram já na pressão, colocando a arma na senhora. Chegaram com a arma e disse que se a gente olhasse para eles, eles iam atirar. Dois, eram três, só que só dois estavam armados. Dois, eram três então? Eram três numa moto, eram três. E aí, daí, seguiram com sua moto? Eu só levantei de sair lá da moto, eles puxaram a moto. Eu só levantei e eles levaram a moto. Como foi esse momento para a senhora? Foi um pânico horrível. Foi. Você procurou aqui a delegacia? Na mesma hora, que foi bem aqui o assalto, aqui perto, ao pé do posto. Foi, na Carlos Pereira, bem aqui. E aí, passou um rapaz com a moça, eu gritando. E eles me botaram na moto dele e a gente veio para cá. Registar o boletim, né? E essa moto tinha muita importância para a senhora, né? Que era para fazer os seus corres, do dia a dia. Minha filha para a escola, meus filhos, tudo, para o meu serviço, para tudo. E agora, senhora, a moto? Espera aí pelos policiais, pela polícia, ver se encontram, né? Eu espero que encontram. Que recuperem, né? É. Faça um apelo para as pessoas que estão em casa, acompanhando a gente nesse momento. Se alguém vê a sua moto, com as características da moto. Pois é, é uma bis rosa. A placa dela é OXQ4522. Alguém que tiver alguma informação, gente, me ligue ou venha na delegacia. Eu dou até recompensa, mas se for uma pista certa, entendeu? Porque estão só me passando trote agora. Entendeu? Pessoal, e nesse momento, olha, ela está aqui com o celular na mão, né? E vários trote, as pessoas, a gente está divulgando nas redes sociais, colocando para ver se alguém vê a moto. Mas alguns criminosos, vagabundos, tentam enganar essa senhora que já está numa situação delicada, porque a moto tem uma importância muito grande para ela. Então, você que está acompanhando a gente, não passe trote, gente. Pelo amor de Deus, se for para ajudar, ajude. Porque ela precisa da sua moto, né, dona Baixinha? É, com certeza. Não passe trote, porque é muito ruim a gente estar numa situação dessa. A situação ainda fica mais delicada, né? Fica, fica. Além de perder a moto, pode perder algum valor, né? Ainda mais, é. Está aqui, gente. Essa é a situação da dona Baixinha, que já está aqui na delegacia regional de polícia, já registrou um boletim de ocorrência. E fica aqui o nosso apelo para você que está acompanhando a TV Cidade, que está acompanhando a nossa programação. Se você vê alguém com essa moto ou reconhecer a moto dessa mãe de família, entre em contato com a polícia militar, com a polícia civil, ou até mesmo aqui com a TV Cidade, que a gente vai estar repassando as informações para a polícia, para poder recuperar a moto aí dessa mãe de família, que está aflita por conta aí do seu bem que foi levado. Lenildo Frazão, Direto da Notícia.